Vamos então trazer informações a respeito da morte de um homem lá no Parque Alvorada, na zona norte da capital. Estava saindo de casa para o trabalho um vigilante, minha gente, foi morto e a comunidade lá está abalada com essa situação. Familiares então nem se fala. Você pensar que um pai de família vai sair de casa para o trabalho para batalhar o dinheiro para sustentar a casa e de repente é abordado por bandido e simplesmente perde a vida é um sofrimento inimaginável. Vamos acompanhar a reportagem. O vigilante de 56 anos foi assassinado por volta de 5 horas da manhã. Francisco Alves de Carvalho voltava do trabalho quando foi abordado por dois assaltantes que queriam levar a sua bicicleta no Parque Alvorada, zona norte de Teresina. O vigilante estava armado com um facão e durante a luta corporal chegou a ferir um dos assaltantes. A DHPP investiga o caso e já identificou os suspeitos. As prisões podem acontecer nas próximas horas. Houve um disparo de arma de fogo e a vítima veio a óbito no local. Há informações também que o indivíduo, o meliante, saiu ferido e nós estamos inclusive com a equipe da zona norte, da DH Norte, diligenciando nesse exato momento no sentido de localizar esse indivíduo e prender ainda em fragrante delito. No IML, familiares e amigos lamentavam a violência contra o homem que, segundo eles, vivia apenas para o trabalho e pedem justiça. É um rapaz trabalhador, direito, só vive para a família. A gente quer justiça, que prenda esse bandido e tirou a vida de um pai de família, da família ali sem pai. Está muito triste lá a família.